Só depois de muito tempo fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras Quanto tempo eu levei pra entender que nada sei Que nada sei Só depois de muito tempo comecei a entender Como será meu futuro, como será o seu?